Se queremos mudar o país, temos que começar pela nossa cidade. Acredito que temos aqui uma missão a ser cumprida, a missão de construir no presente oportunidades para o futuro, lutar a cada dia para deixarmos um legado de harmonia, paz, desenvolvimento e dignidade, para que daqui a 125 anos as futuras gerações continuem enxergando no passado um povo virtuoso, solidário e unido, em um só sentimento, o amor pela nossa BH. Gente, hoje nós tivemos aqui um grande dia e creio que nós presenteamos a cidade de Belo Horizonte em seu aniversário com a independência da Câmara Municipal. Passo o bastão da mesa diretora para o Gabriel Azevedo, com a certeza de que ele vai cuidar dessa instituição e da nossa cidade com muito carinho, porque eu sei do amor dele por essa cidade.